E aí pessoal, sextou né, sexta-feira aí ó, abençoada graças a Deus, pelo jeito vai ser uma sexta-feira aí de chuva tá marcando chuva aí na previsão né, pra sexta, sábado e domingo, e já tá dando uns pingos aí, tá dando uns pingos É, seis e vinte da manhã né, mas vida de mestre de obra, empreiteiro né, é essa aí A gente somos os primeiros né, somos os primeiros a chegar na obra e o último a sair E o melhor de tudo é que quando a gente chega em casa a gente ainda tem trabalho Trabalho de fazer um cronograma, o dia seguinte, trabalho de tá fazendo orçamento, trabalho de tá aí né Fazendo orçamento de material, orçamento de mão de obra, ou seja, a gente além de tá chegando primeiro na obra Sendo os últimos a sair da obra, ainda quando chega em casa ainda tem mais trabalho Mas, eu amo essa profissão aí, eu amo a construção civil Tô indo ali na, aquela obra do Barão né, onde a gente tá aí, finalizando alguns arremates, colocando Finalizando alguns arremates, colocando o revestimento Tô indo lá pra, conferir umas, medidas de revestimento Porque se não for dar, já vou tá aí solicitando né, o cliente pra tá encomendando pra Ver se segunda-feira no máximo Esse revestimento chega aí pra gente tá sentando ele E aproveitando né, pra tá dando um passeio aí de bike Exercitando um pouco Pessoal aí que não conhece ainda, isso aqui é o Condomínio né, Barão de Monte Belo Condomínio que eu costumo dizer que é o melhor da região pra se morar Melhor, melhor dizendo né, um dos melhores Um dos melhores Um dos melhores A obra é pertinho Pertinho Tá mostrando mais um pouco da obra também né, já fez um vídeo aí mostrando o andamento dela E aí Vou ver o que foi feito ontem Tá mostrando pra vocês aí Tá virando a câmera aqui pra tá mostrando a obra pra vocês aí Aí, a obra é essa aí Essas aqui são as pingadeiras Vou conferir esse revestimento aqui Porque esse revestimento é da parte externa Pra ver se vai dar, se vai faltar Já tá encomendando Deixa eu ver como é que ficou o banheirinho aqui com o piso todo no chão Tá ficando bom Hoje a gente finalizaria, hoje a gente consegue finalizar toda essa parte aí de saia E aí fica faltando só o rejunte mesmo O banheirinho bem espaçoso, ele tem um metro e meio de largura por 2,80 de comprimento Isso aí pessoal, olha os 45 aí na janela Ah, lembrando vocês que vai ser rebaixado tá Por isso tá aquela distância ali do teto Tem 20 centímetros né 20 centímetros de rebaixo de gesso A casa toda vai ser rebaixada A cozinha aí já tá no jeito pra gente finalizar Hoje também a gente finaliza ela Finaliza a parte de revestimento da parede Isso aí pessoal Mais um vídeo aí pra vocês aí Tchau 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 Tchau